Olá pessoas como estão estamos aqui de novo agora mais uma pérola da Steam tá dessa vez um jogo olha aí ó a carinha dele ó todo cyberpunk que é uma coisa que eu adoro cyberpunk por sinal mas aqui une troca os humanos por dinossauros então é um cyberpunk dinossauro duas coisas que eu gosto do jogo cyberpunk dinossauros Olha aí um jogo com dinossauro é isso aí é interessante ele é gratuito tá eu peguei de graça e eu acho que isso aqui é só um espécie de uma demo só o prólogo vamos tentar ver como é que é mas achei a ideia dele interessante além desse visual toda essa ideia você trabalha como T-rex que conserta eletrônicos conserta gadgets de estilo cyberpunk ou seja é cyberpunk é dinossauro é técnico de gadgets vamos ver vamos ver não sei eu não testei o jogo mais uma vez não testei então pode talvez eu passe vergonha aqui talvez sim talvez não talvez com certeza mas vamos aqui ó play slot 1 Reon cool air e Weir dinopunk dino punk que o nome do jogo né eu não falei o nome do jogo né dino punk estou aqui me mudando para sim sim e deixando minha casa para trás Caramba, eu tô desconhecido Eu abaixei, a música tá alta ainda Tá, tá começando o próprio negócio Na cidade grande Ele tá doente de preocupação Então E aí, consegui pular esse barulho do cara Compra do Supretário do Repair Shop T-Rex Assinatura do comprador Uh, rapaz, vou fazer minha assinatura Ficou boa minha assinatura? Pede pra eu fazer de novo Olha o dedinho Dedinho do disassar Olá, minha própria loja Ambição e um longo sonho Ambição e um longo sonho Ok E aí, o que eu faço? Aqui estou Sai fora do caminho Pessoas estão tentando trabalhar aqui Tá bom, moço? Eu deveria provavelmente ir lá pra dentro Tá, 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 tá Arm booster Looks like the city knows my sports Vai comprar alguma coisa de braço Esse braço biônico aqui, eu acho Fique calmo Respire fundo Bem-vindo aos seus sonhos Chris Vou na porta? Se eu não quiser ir na porta Vamos lá Vamos lá Muito bem Esse lugar está uma bagunça Oh, meu pé É, alguém deixado esse pedaço de berro aqui no chão não foi uma boa ideia Preciso de alguma música pra me animar Eicep O mais rápido possível O sistema de som está quebrado Minha sorte Vai ser minha primeira prática de reparo Como eu ligo a luz para a mesa de reparo? Acender a luz E done Pronto Isso aqui, né? Patch Olá, velho Velho o quê? Velho onde? Software de sarcasmo Ok Oh, não Uma impressora 3D falante Ei, você não é o velho Não, eu sou jovem O que você fez com ele? Espera Você tem braços curtos Tá me esmurrando que eu sou um T-Rex Somente os T-Rex tinham braços como esse Você é um T-Rex? Sim, eu sou o T-Rex Você está brincando De acordo com a base de datas Você Deve estar extinto Eu não estou extinto ainda E mesmo com esses braços Imagina coçar as costas com esse bracinho de T-Rex É verdade Como é que eu vou trabalhar com o bracinho de T-Rex? Eu vou ter que jogar assim, gente Tá bom, vamos trabalhar juntos Quando você saber que você pode usar suas mãos Braços de bebês Fazer coisas para mim Pega aquela coisa que você está indo arrumar Usando o botão esquerdo do mouse Eu vejo que você já quebrou o speaker Um grande começo, bro Já estava assim quando eu cheguei Sim, boa tentativa Primeiro nós precisamos preparar o speaker para reparos Aqui está a ferramenta na gaveta O que seria isso? Pegue o removedor Você pode usar isso para remover coisas tipo cola Onde tem cola? Tira a cola Segura o velho microchip Vou eu remover de volta onde ele pertence Pode jogar fora o velho microchip Colocando ele fora da tela Aqui embaixo Ok, muito bem Logo logo você vai ter uma bela pilha de lixo na sua mesa Legal Eu limpo depois O que eu estou me explicando para ele? Ok Agora pega aquele pedaço de papel da outra mesa Ele falou alguma coisa e eu não prestei atenção Beleza Escolha o microchip Comece a cortar o microchip E põe a cola no lugar O velho Fez o criador de microchip De uma velha máquina de arcade Coisa de gênio, maluco Corte fora o microchip da sua escolha Segura no botão esquerdo do mouse Vai É um minigame Ok 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 Ficou bom hein Qualidade do microchip E o novo microchip no speaker Para ver se tem efeito Pega a cola Pega a cola O resto é você com o seu cliente Ok Donnie Pronto DCB Ah Nota S Rapaz Então vai ser fácil trabalhar aqui Só cortar um negocinho Beleza Vamos lá Vamos lá Estou pronto Pode vir os clientes O que está acontecendo aí O que está acontecendo aí O que Ah tá Eu fui ensinado Recebi um coach Um auxílio de uma impressora 3D Sarcástica Bom Pelo menos eu arrumei o alto-falante É um speaker alto-falante Lembrei Tá gente É Hora de fazer muito barulho Para me animar O que é isso aqui É uma máquina de Coloca o speaker na máquina de som Meu fone está conectado Sistema de som E é assim que eu posso ligar a música Tasks Music Retro-sal Megalo-metro E aí Ah Metro-minute Looks like Ainda tem uma música Ainda não Não tem música saindo do Do speaker Tá mas onde está o speaker Essa merda aqui Ah Chegou o cara Justin Chris Finalmente você está aqui Eu pensei que Você tinha se perdido Num beco No meu caminho aqui Eu vi um cara Caído no chão Que parecia com você Não entendi nada Você não estava errado Tá mano O que você quer Esse lugar está uma merda Põe alguma música Eu estou tentando Você vem me atrapalhar Eu não posso Eu não consigo Mas o sistema de som Não funciona Deixe-me ver Parar daí Como é que você está vendo Ha 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 O que? Você esqueceu de colocar As baterias Senhor reparador Eu sou O rei das situações De merda Hoje em dia Eu tenho algumas pilhas No meu carro Vou trazer aqui Tá Tchau Coloca no sistema de som Essa é a música? Está funcionando Falando em mover montanhas Pode começar Com o meu telefone Meu amigo Onde você fez o telefone? Eu quebrei E trouxe Para a abertura Da loja Meu primeiro pedido É hora de provar Minha habilidade De profissional Primeiro eu preciso Perguntar o Justin O que causou Causou esse problema Olha Eu acho que ele engoliu Isso aí Investiguei Investigaciones Vamos lá Investigaciones Chris É Eu estou agindo Como detetive Caro cliente Você poderia Por gentileza Me dizer mais Sobre esta merda Eu já vou pegar E resolver Não Me fala sobre isso Por que você está sendo Tão formal Som profissional Ah Eu imaginei Tá Não posso ouvir nada Quando eu faço Uma chamada Uai Por que o telefone Está molhado Pois é né Isso tem alguma coisa A ver com reparos Eu sou profissional E estou perguntando Então sim Eu estava lavando Meu rosto E ouvindo a música Eu pus Na Na cômoda Não Pus na pia Sobre a torneira E depois caiu Então molhou Você pôs o telefone Em cima de uma torneira Cheia de água Movimento de gênio Como sempre Obrigado Ok Investigação completa Tudo vai ficar show Dessa merda aqui Eu vejo que você está pronto Para quebrar alguma coisa De novo Cala a boca Eu espero que você tenha aprendido Alguma coisa Sobre reparo Para os clientes Tá Não se preocupa Seu porra Escrevi tudo No post Uma nota de post-it Baixo da mesa Vamos ver o que você faz E se você colar Os microchips De vários tipos Você vai quebrá-lo Tá Tem que chegar Nas notas Do post-it Microchip de som Eita Prelo Cortar com cuidado Beleza Uh 100% Fóssil Fóssil ou fácil Tá Eu preciso secar ele antes Ah Beleza Onde eu ponho a cola O chip vai aqui no meio Então vou fazer um esquema de cola Da hora Beleza Fez um barulhinho Pronto É Sim Olha que maravilha Que ficou o telefone dele Gente Que beleza Toma Chris Tá Tchau 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 Cliente 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 Aê Bixi E aí Mano Isso é uma bomba Isso é um muffler idiota Eu quero que isso faça som Muito som Desculpe Senhora O que você tá Eu quero que minha moto Eu quero que minha moto toque como uma espaçonave Mas qual que é o seu nome Gisela Gisela Primeiro um chá Não dá Beleza Eu já veio me zoar Tem uns filtros solto aqui Tchau E aí Tá Eu já quero que minha moto Basicamente ele disse que se eu for bem ele pode me pagar, ele tem acesso a contas de bancos Reinstalar o sinal do Microchip ao invés do Microchip de som no seu Muffer. Meu Deus! A luz ia acabar. Estou com problema de luz na loja. Ficou uns 80%. Sim. Ok. Fez som. Por que esse telefone quebrado aqui? Beleza. Feito. Mostra os seus ouvidos. Deixa eu ver. Quanto você vai pagar, moço? Gostou. Tá bom. Apesar dos meus braços serem curtos. Beleza. Pagamento... Dez. Beleza. Beleza. Dez. 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 mistura, é legal, só que tem muita história, muita conversa eu dei até uma adiantada aí porque tem toda uma história envolvida tem um amigo dele, tem uma moça, tem uma dinossauro fêmea, um dinossauro fêmea, não sei mas achei interessante, achei legalzinho, trabalha como técnico, tem que saber desmontar, como montar do jeito certo, eu acho que virão coisas mais complicadas de fazer de reparar, de arrumar e se que trabalhando para ganhar dinheiro, para montar uma máquina do tempo, que você vai ter que fazer todas as pecinhas, interessante, está na Steam vou deixar o link também e mais uma vez deixa o like se quiser se inscrever também, agradecemos e a gente se vê no próximo vídeo